Depois de mais de 10 dias desaparecidos, o corpo de um sargento reformado da gloriosa Polícia Militar foi encontrado sem vida, já em decomposição, e nas instalações do Hospital Militar de Belo Horizonte. Muito abalada, a família ainda tenta entender o que aconteceu. Hospital Militar de Belo Horizonte. Misteriosamente, o corpo deste homem foi encontrado em um local de difícil acesso até para os funcionários, mas que fica na área interna. Era uma segunda-feira, 6 de agosto, quando o militar aposentado saiu da cidade de Ubar, na zona da Mata Mineira, e veio à capital para iniciar o tratamento contra o alcoolismo. Ele teria sido orientado a ficar internado para fazer exames com possibilidade de uma cirurgia. Nesta nota, consta que houve a necessidade de uma contenção física e química do paciente e no dia 9 de agosto, Juvenal não foi mais encontrado no local. Foi quando os parentes descobriram que algo grave havia acontecido com ele. Sem notícias e desesperada, a esposa do sargento conversou com o nosso repórter, Vinícius Araújo. Ele não teve direito de ficar com o acompanhante quando o dia que a gente internou ele, na segunda-feira. Aí, na quarta-feira, entraram em contato na minha casa, falando assim que era para mim entrar em contato no hospital, que ele estava alterado, que... Aí, assim eu fiz, entrei em contato no hospital e falaram, ó, nós vamos abrir uma exceção, você vai poder ter, ficar de acompanhante. Na sexta-feira, quando eu chego aqui em Belo Horizonte, tive a notícia que ele tinha fugido. Cartazes com a foto de Juvenal foram distribuídos e várias mensagens compartilhadas nas redes sociais. A expectativa era de encontrar o policial reformado vivo. A gente pensa, eu estou dentro do hospital militar, eu estou cercado de segurança, né? Trinta anos que ele trabalhou de polícia e agora é um descaso desse. Foram mais de dez dias vivendo a mesma angústia, até que nessa terça-feira, dia 21, receberam uma ligação. Tinha aparecido um corpo, que possivelmente seria ele, né? E a gente deslocou para BH, exatamente para a gente resolver essa questão. O corpo foi encontrado por funcionários de uma empresa terceirizada, que presta serviços ao hospital. Ele estava caído na laje do sótão, no segundo andar. Ele deixa as roupas do paciente, que são aquelas tradicionais de hospitais, e sai com as roupas particulares. Ele sai da enfermaria, ele pega umas escadas, enfermaria uns três metros, pega as escadas, ele entra numa sala. Com o trânsito de pessoas que ainda saem do hospital, ele acha essa área de respiro e entra, não sabemos o motivo que levou. Perguntamos em qual situação ele foi encontrado. Já em estado de putrefação, já em estado de decomposição, mas não apresentava odores, que normalmente chamam a atenção. A perícia foi chamada, assim como a família de Juvenal. O objetivo foi saber exatamente o porquê ele desapareceu e como ele foi encontrado. E aí nós tivemos uma reunião com o comandante, com o diretor do hospital, e ele falou que vai fazer um inquérito policial, que é de prática, para investigar o porquê do sumiço dele dentro do hospital. O cenário não nos apresentava vestígios, indícios de violência, ou algo que pudesse ensejar, algo que não fosse a morte natural.